As obras de revitalização da Avenida Eduardo Ribeiro iniciaram nesta segunda-feira. São quase 10 milhões de investimentos. A Avenida Eduardo Ribeiro vai ganhar um bonde elétrico. Calçadas serão revitalizadas e o asfalto será retirado para restaurar o piso original. A ideia é resgatar o cinto histórico do século XIX. Olhando para o século XIX, nos lembrarmos da nossa raiz que vem muito antes do século XIX. Eu sou a favor que a gente olhe mais para trás ainda. Nós temos 13 mil anos de civilização indígena atrás de nós. Nós temos uma carga civilizatória muito grande e muito admirável. O investimento é de quase 10 milhões de reais. O projeto vai ser vistoriado pelo Instituto do Patrimônio Histórico do Amazonas. Nós estamos com o licenciamento em dia e com o trabalho todo de monitoramento e fiscalização por parte do IFAM em curso. O prazo da obra é de 120 dias, ou seja, até fevereiro do próximo ano. E isso preocupa os comerciantes, que em ano de crise esperam o Natal para aumentar o faturamento. Já está um movimento fraco. Imagine só com essas obras, né? E como as pessoas vão passar, né? Isso pode prejudicar com certeza os comerciantes, devido a que eles vão revitalizar as ruas e o asfalto. As obras iniciaram nesta segunda-feira. O trecho entre a Avenida 10 de Julho e Monsenhor Coutinho já está interditado. Os motoristas vão precisar usar rotas alternativas. Os condutores que costumam trafegar pela Eduardo Ribeiro para pegar a Ferreira Pena, ele vai ter que convergir na José Clemente, Lobo Dalmada, 10 de Julho e no início da Ferreira Pena, e aí seguir normalmente. Até o fim da obra, outros trechos da Eduardo Ribeiro vão ser interditados. Uma nova unidade básica de saúde foi reformada, dessa vez na Vila da Prata, na Zona Oeste de Manaus. Doze mil pessoas dessa área da cidade vão ser beneficiadas. A unidade básica de saúde da Vila da Prata foi ampliada. Essa é uma unidade que foi ampliada e agora recentemente reformada, dando uma identidade que o prefeito Arthur Neto tem nos recomendado, que é qualidade para os nossos munícipes, numa atenção primária mais eficiente possível. Com as dificuldades que existem, a população sabe que elas existem, mas na busca de superá-las sempre. 52 profissionais, entre enfermeiros e especialistas, vão trabalhar aqui. Atendimentos médico e odontológico vão ser oferecidos. O prefeito visitou a UBS hoje e na oportunidade demonstrou preocupação com o fumaceiro que tem se repetido na capital. Esse hábito que é tão antigo e errado de queimar em lixo nessa época, nunca aconteceu isso em Manaus. Se aconteceu agora é porque estão agravando o quadro das queimadas para se fazer agricultura mais forte fora de Manaus. Com essa, já são 33 unidades básicas de saúde revitalizadas em Manaus. Na Vila da Prata, ela vai funcionar das 6 da manhã às 6 da tarde. Um programa da UEA vai preparar estudantes para o vestibular. Mais de 80 mil alunos da capital e do interior do estado devem ser beneficiados com aulas de português, matemática e literatura. As aulas de português, literatura e matemática são gravadas e transmitidas pela internet e televisão. Estaremos colocando à disposição de qualquer usuário, por meio da nossa página no YouTube, UEA, IFEM, Universidade do Estado do Amazonas. O aluno pode baixar 24 horas por dia o conteúdo e, ao mesmo tempo, também pode assistir às aulas ao vivo na TV Cultura. O pré-calouro usa as novas mídias e recursos audiovisuais. 80 mil estudantes do ensino médio devem ser beneficiados. Você não espera que o aluno vá à sala de aula ou se desloque, que ele tenha isso no seu smartphone, na sua TV, no seu celular. Nós temos que alavancar os nossos alunos para que eles tenham condições para ingressar nas universidades, que isso vai fazer a diferença lá na educação básica para o futuro. E aí sim, gerando maior qualidade. No próximo ano, as aulas preparatórias também serão disponibilizadas para o formato de rádio. Sexta-feira, Manaus vai receber o primeiro jogo amistoso da Seleção Brasileira Olímpica. Hoje, o Comitê Manaus 2016 divulgou um plano de operação. Priscila Gama. A ação do plano operacional vai ser em conjunto com pelo menos 30 órgãos da Secretaria de Segurança Pública e dos comitês Manaus e Rio 2016. Dessa vez, o modelo de segurança vai ser mais rigoroso que na Copa do Brasil, segundo o coordenador geral do Comitê Organizador das Olimpíadas de Manaus. Então, toda essa área operacional que nós estamos chamando a testagem de segurança vai ser observado pela Rio 2016, pela Manaus 2016, onde nós vamos estar, juntamente com o Grupo Temático de Segurança, coordenando e observando tudo isso. Segundo o secretário adjunto de Planejamento e Gestão da SSP, a revista dos torcedores vai ser mais rigorosa e algumas avenidas da cidade também vão ser interditadas. Controle de acesso será feito pela Polícia Militar e haverá uma checagem rigorosa na entrada da Arena da Amazônia com relação a esses objetos de uso não permitidos. O modelo de segurança começa a ser implantado a partir de hoje, desde a escolta dos times, nos treinamentos e até aos locais em que os times e as delegações da CBF estiverem. Priscila Gama, para o Jornal em Tempo. O Sebrae lançou hoje uma campanha para incentivar as pessoas a comprarem de micro e pequenas empresas. A ideia é melhorar as vendas nesse setor. O lançamento foi aqui no mercado Adolfo Lisboa, onde trabalham 168 permissionários. A campanha vai ser realizada de hoje até o fim do ano em todo o país. Eles representam mais de 52% dos empregos gerados no país e 30% do nosso PIB. Uma vez que a gente incentiva esse consumo, nós estamos incentivando também toda a economia brasileira. Hoje, dos 86 mil pequenos negócios aqui no Amazonas, 85% representam o comércio e o serviço. Com a crise só no centro, houve redução de pelo menos 30% nas vendas. De forma prática, o movimento quer estimular os clientes a pesar na balança o benefício na hora de comprar por aqui. O objetivo é fazer com que se valorize esse microempreendedor, fazer com que a população entenda que eles têm um papel importantíssimo na economia, num momento difícil que a gente está vivendo hoje. Em 2014, segundo o Sebrae, os pequenos negócios geraram 144 mil empregos. Este ano, mesmo com a crise, o número ainda é considerado bom, cerca de 130 mil. Essa campanha, ela vem num momento essencial para todos nós, pequenos empreendedores, e também acredito que vai atingir os grandes empresários, porque vai dar uma fomentada no pequeno e o pequeno injeta no grande negócio. Quem aprovou a iniciativa foi seu José Francisco. Ele trabalha no mercado municipal há 60 anos e quer aumentar os lucros. Seu Raimundo sabe muito bem dos benefícios de comprar de um pequeno negócio. Lá no mercado a gente compra de, por exemplo, o cheiro verde. Aqui eu compro, olha, tudo verdinho. Lá a gente compra as folhas a todo mundo. Depois do intervalo, o município de Presidente Figueiredo registra mais de 90 focos de queimada. Já, já. Lá no mercado a gente compra as folhas a todas 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 as folhas a todos.